Eu fico feliz, cara, de poder ter, tipo assim, ter sido formado pelo gripe, né, que tava lá na época, pelo Roca, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes, né, sair com ele, ver ele atuando na prática, com gripe também, tem um... Você coloca duas, uma de cada, no caso, uma história com gripe e uma com o Roca. Com o Roca, eu prefiro não falar. Se não a gente acerta de lá, né? Não, não me acerta de lá, até porque, como é que tu vai falar do Roca sem falar de algum tiro que ele deu, né, cara? Então, assim, se eu falar que ele atirou e errou, não pode, porque não errou. E se ele acertou, como é que eu vou explicar isso aí? Então, eu prefiro do Roca, eu prefiro não falar, guarda e leva pra mim. Mas com gripe, tem uma, não lembro se eu já contei isso, mas uma vez a gente ia pra uma missão lá no Pavão, Pavãozinho, tem essa foto. Depois volto a falar do curso e se eu lembrar do blindado, por favor. A gente pegou e foi pro comando aéreo ali na Lagoa, não sei se era Cegoa na época, não sei. Não sei que a gente foi pra lá. E a gente ia... A gente já tinha feito treinamento com o Gunner, a gente passa por vários treinamentos e a gente foi pra lá. Não, nossa patrulha foi, encontrou, ia de helicóptero, nunca tinha ido pra uma missão de helicóptero, né? Acho que se eu não me engano, o piloto nesse dia era até aquele Adonis, né? E a gente entrou, beleza, pô. Eu falei, e eu sou perguntador, né? Soldado, mas eu perguntava, irmão, que ia onde? Vamos fazer como? Quando a gente chegou ali, eu falei, tá bom, a gente vai desembarcar ou vai ser daqui de cima mesmo? Conversando, né? Porra, pergunta pra caralho, Fred, pergunta pra caralho, meu irmão, sei lá. Não, nós vamos chegar lá e vamos pular. Falei, pular com, cadê a fast rope? Vamos descer pela corda, cadê a corda, né? Não é que porra, chato pra caralho. Pergunta, meu irmão, vamos chegar lá em cima. Era no pavão. Aquele pavão, pavão, não sei lá. Não, a gente vai chegar lá, ele vai aterrissar ali, abaixar o máximo possível e a gente pula. Eu falei, caralho, pula, irmão. Não era pra fazer um fast rope, né? Descer ali pela corda, porra, porra nenhuma, meu irmão, é essa porra mesmo. Falei, caralho. E o gripe era um, ele só não era o comandante porque tinha um oficial com a gente, né? E aí a gente entrou, éramos oito, quem tava comigo também era o quinze do meu turno. Entramos ali, fomos naquele sapão, o verde, né? Eu fiz treinamento no esquilo, mas aquele foi a primeira vez que eu tinha voado. E aí ele levanta ali da lagoa, vai lá pro coisa, chega. Meu irmão, é de Pablo Marçal essa. Eu aprendi uma coisa no gun. Se tu tiver no helicóptero, tu olhar pra baixo e tu achar que tá alto, é porque tá muito alto. Se tu achar que dá, é porque tá alto. Irmão, na moral, eu, como eu fui um dos últimos a sentar, tinha o 0-1 que tava comigo aqui. Aí o gripe tava, não, é, um aqui e o outro tava ali, assim, mais ou menos, mais ou menos assim. E eu, já do lado, o helicóptero veio, baixou ali, baixou o máximo que deu, porque ele não encostou os esquinas lá embaixo, né? E aí, tipo assim, um olhando pra cara do outro. Quem vai? E aí, e aí, e aí, meu irmão, o gripe foi, pulou. Devia ter uns dois metros. Só que tu olhando, quando tu tá olhando, irmão, é alto pra caralho. E o outro, é um helicóptero, irmão. E mata, tu não viu o chão. A hélice, ela... Isso, baixou, mas tu não via. Então, assim, na altura que dava, ele foi o mais baixo possível, o gripe, não, beleza, pulou. E aí, tu viu ele caindo em pé ali, não sumiu na mata, né? Aí o galera, tipo assim, aí o gripe foi, saltou. Cara, aí é milagre, eu sei lá, meu irmão, é minha avó mesmo. Quando ele sai assim, o zero um sai, aí vai, sai mais um, aí eu saí também. Eu lembro que eu caí no máximo, me segurei assim. Tipo assim, logo que eu bati no chão, meu irmão, o pau já começou a quebrar. O gripe, quando caiu aqui, que ele foi pro mato ali, né? Ele já foi patrulhando o ponto dos caras, meu irmão, ele bateu de frente. E... Caralho, a gente já se agacha ali pra fazer uma linha. Até porque eu não podia atirar, não tava nem vendo onde é que ele tava. Porque eles já estavam fazendo uma linha pra gente começar a descer, o pau que é... Começa a quebrar ali mesmo, aí eu entro, os caras correm, porque como o pessoal tava batendo lá de baixo pra cima, eles tentaram ir lá pra cima pro largo do Vietnã, essas coisas. Ele troca tiro ali, aí eu ganho ali do lado deles e a gente começa a procurar. E eu lembro que nessa época tava fazendo faculdade, e o gripe sempre foi um líder e eu era assim... Porra, meu irmão, não tem. São aqueles caras unânimes, gripe, morais, o Jota. Então eram caras que eram realmente adorados demais pela galera, o Sanches. Então ele troca, troca tiro ali, aquele um minuto de explosão. E aí a gente começa a patrulhar aquela parte ali de cima, inclusive até onde o Glebson também acabou perdendo uma vista. Chama-se, acho, Largo do Vietnã. E a gente fica batendo ali e na época como eu tava fazendo faculdade, alguém fala assim, depois de lá já pra cair da tarde. A gente chegou ali de manhã, na caída da tarde, assim, ele, pô, alguém tá precisando de alguma coisa aí? Aí eu falei, pô, aí quem falou foi até o Alberto. O Alberto, pô, o Freitas precisa fazer prova hoje na faculdade, ele, meu irmão. Então, vambora, vou te levar embora. Vou te levar lá pra baixo. Aí desce eu, ele e o Alberto, tem essas fotos. E aí a gente vem descendo. Quando a gente tá chegando... Essas fotos saíram nos jornais, né? Aí, quando a gente tá chegando lá fora, o 01 lá da operação falou assim, pô, a gente recebeu informação que os caras estão numa fenda. Vamos voltar lá. Aí eu falei, pô, mas a gente acabou de vir de lá, realmente, trocamos tiro com esses caras, mas a gente não achou fenda. A gente não sabe, não, não, os caras estão lá. Vamos lá, o gripe, vamos lá. Aí virou pra mim, eu falei, não, pode... Aí ele falou, pode ir lá, vai, embarca numa viatura aí e vai. E aí eu olhei pra ele, não, sargento, se estão lá na fenda, eu vou voltar com o senhor. Eu vou voltar lá pra ele, pô, mas tu não tem prova? Eu falei, não, sargento, mas não pode perder ninguém, não. Se tá lá na fenda, se tem informação, vou bater também com o senhor. Aí ele, essa porra mesmo, acabou que eu não fui fazer a prova. Esquece a prova, segunda chamada. Tem a informação, a gente não chegou a ir lá, mas dizem que tinha uma fenda onde eles se escondiam, né? Tipo uma caverna ali, dá até pra ver da lagoa. Aí eu acabei voltando, ficando a noite inteira, batendo a noite inteira e acabei perdendo a prova, que era melhor perder a prova. Mas ele é incrível.